Música Panela de barro, senhora, hoje, É, cozinha, fogão de lenha, padelas de barro, mas também tem de pedra que vem de Mariana, Minas Gerais essa é de pedra, essa é de pedra, essa é de barro aqui ao lado do ilustre projeto escritor vim fazer uma visita hoje aqui na Ecovila, a primeira Ecovila da região centro-sul de Sergipe aqui em Lagar do lado do ativista, escritor tudo que você imaginava, tem um pedaço desse homem aí, né? é porque a gente diz as coisas sempre que nós dito energia que inspira a gente e a gente se fortalece e quando a gente se fortalece, fala pelo espírito, pela alma e fala e é o direito que existe nas liberdades democráticas e por isso, vivo no Nordeste Brasileiro essa confraria que aqui foi, de repente é o Adlib, né? A forma que você vive em liberdade, né? de repente, está dando certo, entendeu? e aí, é só felicidade aí se sente feliz porque faz as coisas no momento, né? vive o momento e dá certo isso é importante tudo plantado por mim a Ecovila a Ecovila e Bagueira sabe? fava bananeiras ali e aí e aí